Que folga é essa, molecote? No meu colo, hein, brother? Você tá folgadão, hein, mano? Comida, Guel. Você tá folgadão, hein? Esse nariz escorrendo aí, brother. Irracento. Não quer comer, mano? É um guarda-chuva e um trompete. Que cor é essa? Hã? Que cor é essa? Hã? Guarda-chuva. É, né? Guarda-chuva. Não quer comer, mano? Que isso? Que loucura é essa, brother? Poxa, Guilherme. Pau, pau. Vou comer seu pé, hein? É, vou comer seu pé. Me fechou no olho. Olha como é que a criança quer comer, mano. Não quer comer. É, mamãe, eu já não quero o papá. Deixa a barriga do biscoito. Eu não quero o papá. Ai, que criança mais gostosa. Que criança mais gostosa. Ai, que criança mais gostosa. Gente, amanhã, graças a Deus, eu não quero o papá. Amanhã é sexta e nada muda isso. Não é, Guilherme? Não é, Guilherme? O Fernando e o papá imitando o gosulinho e eu falando. É, Guilherme é melhor. Sendo que ele tá falando que ele quer dizer que o que o melhor. Não é, Guilherme? Você tá mó mocinho, brother. Você tá mó... Você tá mó garotão, mano. Que isso, manhã? Que isso, Manoela? Manoela! Você botou o pé na cara do garoto. Olha aqui, Guilherme, olha. Já vai, Guilherme, já vai. Já vai. Que isso, Guilherme? Ó. Corre logo pra irmã. Você corre logo pra sua irmã, né, Manoela? Que isso, olha. O vovó tá chegando. Tá chegando, hein. Gente, como o Miguel tá grande, gente. Impressionante. Parece que foi outro dia que ele nasceu, cara. Cara, o Miguel tá muito engraçado, gente. Ele tá fazendo muita arte, cara. Ó. Vai, Miguel. Caraca. Que isso, gente? Que criança doida. Que que é isso, cara? Para de gritar, velho. Você tá gritando à toa. Pode fazer assim, faz uma pra mim. Ah, eu vou te pegar. 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 Gente, muito engraçado. Fica na porta, eu vou te escolher. Kiko. Oi, Ninho. Dá um beijinho, mamãe. Oh, Ninho. O Paulo tá brincando de alerta cor com as crianças. Matheus e Sarah estão aqui. Maravilha. O Kiko fica boladão, ó. Para, velho. Eita. Tão jogando na fogueira. Ai, caiu. Caraca, caiu certinho nas costas da Manoel. Não, puta. Só tinha um ticholo. 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 É. Eu só ia correndo pro ticholo. Ai, muito engraçado. Eles brincando de alerta cor, cara. Muito maneiro essa brincadeira. Só que eu não tô brincando com eles, porque hoje eu dei um jeito muito sinistro na minha perna. É, hoje não. Na verdade, ontem, cara. Eu fui cruzar a perna de um jeito que ela machucou, cara. Aí tá inchado. Tá inchadona meus joelhos. Preto. Preto. Ai, ai. Hoje é sexta-feira, mas tá um desânimo. Eles tão animados lá fora. Eu tô mal, cara. Tô com muita dor nos joelhos, gente. Você tá maluco. A cor era preta, as salas só correram, sendo o cabelo dela era preto. Eu não toquei meu short. Ah, mas cabelo não vale, pô. Eu toquei meu short. Meu short é preto, pô. Eu não vale, pô. Ai, cara. Tá brabo hoje, gente. Nossa, velho. Olha o que que eu dou ando na almofada já. Para. Ai. Caraca. Quase que eu tomei um moito na cara, velho. Cê tá maluco. Cê é o doido. Gente, cheguei do trabalho. Olha o avião, pera aí. Avião. Olha só. Deixa eu falar, cheguei do trabalho, cansada, que a minha semana foi agitada e cheguei e tava o Matheus. Só o Matheus. E aí... Papapapapa. Aí... O tunico me bateu. É. Aí chegou a Sarah. Aí eles estavam querendo brincar. Vim brincar, brincar. Tavam brincar no dia. Alerta cor. Não, a gente primeiro ficou brincando de três cortes. Três cortes. Mas não é ruim demais. E alerta cor. Aí agora a gente resolveu, eles resolveram brincar de desafios. Aí o Matheus, o espertão aqui, queria ir lá no bar. Eu também, eu também. E o trafiou, ué. Aí a gente resolveu fazer cover. Não, fica muito pesado. Ué, o que que tá acontecendo aí na sala? Tá levando várias mordidinhas. De leve. Qual a música? Enfim, aí agora a gente resolveu cantar, fazer cover. Aí eu vou filmar. Qual é o primeiro cover do trio aí? Bora funk começar. Vai. Mas tem que fazer a coreografia, tá? Vai ser do Romano. Tem que só que tem que pegar o Samuano. A gente vai lá, tchau. O cover é só aqui, daqui a pouco vocês vão fazer o outro desafio. Vai, faz aí o cover aí. Vai. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Canta o que eu tô fazendo? Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano, mas aquela sarrela, 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 sarraga no ar! Luan, ai meu Deus, muito bom! Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano, faz aquela sarrela, 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 sarraga no ar! Eu vou pular na hora que eu tô morrendo descansada. Ai não, gente, muito bom, muito bom! Ô Luan, você tá perdendo a sarrada deles, botou a tua sarrada, ó, no bolso! No bolso! Não, o bolso tá furado, então cai no chão! E agora uma sofrência! Iê, 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 iê! Eu quero ver você morrer num roteão e chotes expulsados do meu coração! O que é isso? Atocham sem pães, eu kiesação atrás. Iê, 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 iê! O Kiko tá desbotendo! O que que elas tão fazendo? O Kiko tá nervoso, que a loucura! Infiel! Ele é meu guardião! Agora! Agora uma outra! Pagode! Como é que é a busca? Eu tava mentindo! Cê tá roubando? Opa! Chegou que eu já tô cansada! Outro ritmo! Eu quero que eu venne! Temos que vergonha! Fala é o teu irmão! é outro ritmo outro é o novo vídeo do verão vai gerar o dia ela joga um bumbum não dá pra resistir a minha capa de santinha o clima tá bom vai desce e sobe quebra e inclina buscando o seu dom eu vou te como de jack sirocco olha na menina dançando em cima do som eu vou mandar pra desbater é o canal tá te lindo aqui ó ó oi 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 no desacadence véio oi 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 nah, caraca, que bizarro cara tá me Florida arreba te pergunte nessa ai é uma pessoa muito louca na rua rock rock Tá tudo no mesmo ritmo Raquel Não, Manoel Nossa salsa do music 1, 2, 3 e É a nossa salsa do music Do you wanna be? Do you wanna be? Do you wanna, do you wanna, do you wanna be? Do you wanna be? O que que é isso gente? Do you wanna be? É um texto tonico Tá agora a gente vai montar um grupo aqui Será que tá filmando a gente? Vamos lá pra cá Ó Um grupo tomam assim Posso é o Tchó C'est un grupo Tchó C'est un grupo Tchó C'est un groupe Tchó Mateus é o jacaré E aí, todo mundo tá E aí, todo mundo tá Peraí, o Mateus é o jacaré A Manuela é a nova loura do tchó A novo loura do tchó A novo loura do tchó Não pode mais loura do tchó Vamos lá 1, 2, 3 Vai A novo loura do tchó É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda A novo loura do tchó Agora é a morena A novo loura do tchó É linda Deixa ela entrar Calma que eu vou pegar o som Calma aí A novo loura do tchó É linda Como é que eu dançava? Eu sou desatualizada A novo loura do tchó Ela pisou na barata É linda É linda Ó, eu vou dançar pra vocês verem É linda É linda É linda É linda Poxa É linda É linda É linda Poxa É melhor a gente botar outra A novo loura do tchó É linda É linda Cara, você tá parecendo um ninhoca Eu não tô sabendo dançar, mas desculpa aí O que tu fez, cara, naquela hora? Quê? Eu até saí do vídeo Quê? É linda É linda É linda É linda É linda Linda É linda Qual a novo loura do tchó Calma aí Tchã C'est linda Tchã Amar Tchã 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 Amar Tchã 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 tem que não dar o cabelo olha vocês olha vocês olha vocês eu estou dando presentes é o chão tem que saber o chão pise na barata olha Mateus essa música é do jacaré eu estou fazendo esse negócio baixo e aqui mesmo? baixão essa aí passou essa aí passou meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus é que ela faz isso mesmo quase arrasado põe aquela põe aquela do essa é a mistura do Brasil eu deixei tudo aí vou finalizar o vídeo agora porque já está muito grande comecei a rir aqui cara quando eu fui passar os vídeos da câmera para o computador que eu vi que estava cheio desses vídeos delas dançando é muito engraçado até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado dessa zoeira aí delas vocês reclamam vocês reclamam que a Paula não aparece muito e nesse episódio eu quase não apareci nada mas enfim espero que tenham curtido um beijão se você não assistiu o vídeo anterior a esse é só clicar aqui que está aparecendo na tela e se você não conhecia o canal VDC se inscreve aqui no botão vermelho para não perder os próximos vídeos é só você se inscrever clica no botão vermelho e é isso cara é o botão vermelhinho aqui embaixo só você ter uma conta no YouTube e apertar para você virar um membro do lado da alegria certo? um beijo e até o próximo falou